Pra gente mandar um salve no próximo vídeo pra ele tá aí, salve aí, caô é um viveiro é nóis, tá? É isso aí, garotinho. Mano, vamos dar sequência que é o jogo, eu tava precisando pegar uns ginos aqui que recebi alguns conselhos, enfim, eu vi algumas outras coisas também que ajudam a gente a upar os ginos que a gente já tem, tá? Vocês tão vendo aqui que eu tô com o meu segundo, tá? É o meu segundo filhinho aqui, o bebê aqui, Raptor, tá? Que eu fiz daquele mesmo modo que eu já tinha mostrado pra vocês no vídeo anterior, tá? Que é aquele negócio de chocadeira, que você coloca os negocinho lá, bota o dinossaurinho lá, pá, faz filhinho e já é. Beleza? O meu primeiro que eu fiz, ele já tá aqui, tá? Ele tá aqui já, ele saiu nível 13, eu acho, ele tá no 19, eu tô evoluindo ele, por quê? Eu tô usando esse bichinho aqui, cara, o listrossauro, tá? Esse listrossauro aqui, pelo que parece, ele ajuda a aumentar o nível dos ginos, tá? Normalmente ele vai pedir pra você acariciar ele, enfim, aí você vai conseguir aumentar o nível dos dinossauros um pouco mais rápido. Aí eles vão aumentando, aumentando, enfim, entendeu? E eu tô usando ele pra aumentar esses garotinhos aqui, tá? E os meus Raptors também aqui, eu tenho 3, 4 no momento, tá? Como ele é feio, né? Aí a gente vai, faz carinho nele, pá, ele upa eles. Dá pra ver pela setinha amarela aqui, ó, que ele tá upando esses daqui que estão mais próximos, tá? E eu quero fazer o quê? Eu quero pegar mais um desse, porque tem outros ginos, vocês estão vendo que tem mais separados. Tem lá, eu tô fazendo uma casa ali pros argentabes, enfim, pros pássaros, né? Pros voadores, eu vou fazer um negocinho ali legal, eu quero colocar lá também. Até talvez, não sei se eu colocar mais de um aqui próximo, né? Mais alguns outros, assim, mais juntinhos, assim, tipo, todo mundo junto, tá ligado? Mais um listrossauro junto com outro, enfim, pra ver se eles aumentam um pouco mais rápido o nível dos outros, entendeu? Eu vou ver isso agora. Na verdade, a gente agora tem que buscar outro, porque eu demorei um pouquinho pra achar esse, tá? No início é até fácil, se você, tipo, quiser um, né, pra achar, não é tão difícil. Só que, cara, o respawn dos meus dinos aqui estão muito lento, cara. Eu preciso mexer um pouco nas configurações aqui pra ver se eu consigo achar um outro dino um pouco mais fácil, tá? Porque tá meio complicado, tá bem complicado, na verdade. Vou pro outro lado, eu já fui pro lado esquerdo aqui, vou pro lado direito, beleza? Lembrando pra você que é novo no canal, tá assistindo pela primeira vez o vídeo, se eu tô meio enrolado, já se inscreve no canal, deixa aqui um like no vídeo, coloca nos comentários aí o que você tá achando, enfim. Sugestões são sempre muito boas, tá? E é isso aí, é nóis, cuzão, tamo juntão, vamo lá, partiu. Eu tenho recebido muitas dicas aí de vários inscritos, tá, é, muitas, na verdade, muitas, muito boas. Tá, essa do listrossauro foi uma das. Cara, o que tá acontecendo? Porra, caraca, mano. Tô falando a língua aí que nem merda, cacetada. Ô, caraca, ô, 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 cadê? Mano, eu preciso achar um garotinho. Zoado do listrossauro, cara, é que você... Zoado não, até que é bom, na verdade. Você não, tipo, não usa um flash de narcótico, não precisa atordoar ele. Você só precisa alimentar ele. Olha que taxa de pássaros, vão querer me pegar. Major barrier sempre é melhor, tá? Aquela frutinha roxinha ali, você deixa assim pro último inventário ali, no último atalho de inventário. Será que a gente vai achar? Ele é bem pequenininho, aí voando assim fica meio difícil. Ele sempre tem bastante, não é pouco que tem não. Eu, na verdade, sempre achei e sempre matei eles, né? Nunca tentei pegar. Eu tive curiosidade de pegar pra ver o que ele podia fazer. Vocês estão ligados sempre pros dinos pequenos, né? Porque a gente tem a maioria, o normal é a gente pegar os maiores, né? Porque eles ajudam em certos fatores, enfim. Mas os pequenininhos, eles têm grandes habilidades, tá? A maioria dos dinos pequenos, eles têm habilidades muito boas. E ajudam bastante, tá? E eu não sabia disso, eu tô começando a saber isso agora. Eu percebi isso agora, recentemente. Por isso que eu estou buscando esses dinos aí pra ajudar a gente. Mano. Você tá querendo o que aqui, tio? Hein? Caralho, sai daqui, ó. Deixa eu ver se tem pra lá. Mano, eu quero carne, caralho. Trinta carne crua? Caralho. Pra onde será que eu vou? Acho que eu vou pra lá. Mano, um dinos que eu tô buscando. Eu nunca vi, na verdade, nesse jogo, cara. Mano, o Mosasauro, cara. O Mosasauro, grandinho. Mosasaurozinho. Nunca achei ele, mano. Não sei onde tem. Será que eu tenho que ficar vagando aí pela água pra tentar achar? Deve ser, né? Ou ele fica mais pro fundo, algo do tipo que eu nunca vi. Até agora. Só, tipo, só ver, sabe? Eu já vi baleia e tal, mas... O Mosasauro que eu acho, tipo, muito foda aquele bicho lá. Até agora eu não vi. Muito pesado. Como eu falei pra vocês, mano. É meio puxado achar esse bicho. E aí, garotinho. Nas caras. Vai, mano. O ruimzinho. Não sei nem se pode se dizer por ruim. É que você tem que ficar acariciando ele a cada momento, entendeu? Pra ele dar o efeito necessário. Porque ele vai aumentando. Ele vai influenciando lá. Ele parece que ajuda, né? O aumento de nível dos james que estão mais próximos dele. Tô indo bem lento aqui que eu quero ver se eu acho. Ah, não. Sai. Ali. Ali, achei. Eu acho. É ele? Não. Esses grandões aqui. Esse daqui dá pra domesticar com flor rara. Mas não é ele que a gente quer. Nem esse bichinho chato aí que fica roubando a gente também. Em busca do dino perdido. Caraca, meu. Outro sentado tio. Vem. Aparece aí. Na moral. Na moral tiozão. Na moral. Na moral. Na moral. Vai. 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 Esses dois não é. Pra cá não deve ter, né? Estou escondido assim. Não deve ter. Tem águia. De vez em quando eu olho algumas coisas parece ser, sabe? Mas na verdade é pedra ou alguma coisa assim. Que isso? Ah, um pássaro. Pássaro verde. Caraca, meu. Cadê? Nossa, ficou cansado. Estranho. Olha aí, mano. Não tem. Vamos ver pra lá. Eu vou mais perto do obelisco vermelho. Eu vou ver se eu acho ele por lá. Tá cheio de dino aqui, mano. O que será que não tem? Isso. Ah, sai daqui. É Dodô. Dodô, Dodô. Pô, queridinho, me salva aí, mano. Faz a boa aí, vai. Ah, toma, mano. Caramba, pego minha carne. Aí, achei. Aí, ele aqui, ó. Olha lá, alimente com o Meijobel e o Parado Mar. Opa, até passou bastante. Então a gente tem que ficar de alerta aqui pra ninguém vir. Vou pegar um pouco mais de água. Não posso perder ele também, né, espertão. Espero que esteja com fome, com fome novamente. Cara, ele é bem... É bem fácil de pegar, vocês viram. Só é um pouquinho difícil de achar. Depende de como você procura também. Poder ser muito pequenininho. Mas é bem básico, ó. Acho que na próxima, acho que já vai. E parece que ele auxilia bastante, tá? Ele tá auxiliando bastante, pelo menos, os meus Raptors. Ah, tem mais de um? Ah, cara. Pena que eu tenho só um aqui. Senão eu já pegava os três. Ou, os dois? Ixi, cara. O que é matemática aí, mano? Eu não sei de onde eu vi três. Eu vi, peguei um, dois daqui. Eu falei três. Eu, cara. O que tá acontecendo? Vamos, garotinho. Vamos, garotinho. Vou voar como se não houvesse amanhã. Eu vou aqui pelo litoral que fica até mais fácil de identificar onde a gente tem que virar. Pegar no meio do mato ali fica difícil. Cara, eu preciso baixar alguns... Mexer um pouquinho nesse obelisco aí, mano. Sobre umas coisas diferentes aí. Sobre, eu queria dar uma olhada. Tô precisando pegar alguns dinossos mais aquáticos, né, mano? Só tô pegando tudo terrestre. Meu megalodonte lá que vocês tinham visto, cara. Eu acho que ele já tá no nível 80 já, cara. Ele tá no nível bem... Bem... Poderoso, tostado, mano. O bicho tá forte pra caramba. Só que tá complicado, né? Eu vou no meio do mar... No meio da água aí, eu já... Preciso fazer aquele cilindro de ar lá. Porque senão não dá pra fazer nada. Preciso muito de um megalossauro. Megalossauro. Um mosasauro, cara. Quero muito ter um bicho daquilo. Vocês não têm noção. Eu tentei domar uma baleia. Não sei como eu... Mano, eu tava atirando nela. Do nada eu acabei matando ela. Eu tô tenso, mas eu matei. Como é que tá a estamina? Deve tá boa. Nossa. É porque tem um pizinho a mais, né? Fica mais... Fica mais rápido mesmo. Será que dá pra atravessar o mar aqui? Acho que dá. Tá virando aqui a esquina. Aproveita e já coloco comida pra ele aqui já. Depois eu esqueço. Ele morre de fome. Aí lascou tudo. Cadê? Ela tá aqui comigo ainda. Uma garotinha? Chegamos. Indo reto aqui já. Tem gente que eu acho que nem sabe que eu tenho o Megalodonte, cara. Porque eu deixo ele tão isolado aqui, ó. Não dá pra ele não sobe mais esse laguinho aqui. Difícil pra ele. Preciso fazer uma barreira aqui mais à frente, mano. Pra poder fazer um negócio legal aqui pra ele. Ó, ele tá aqui, ó. Ó. Vou fazer um aquário pra ele ainda. Tá ligado? Ah, eu acho que vou fazer isso sim, cara. Vou pegar, tipo, fazer uma barragem ali na água ali. Eu acho que vai ficar legal. Chegamos. Vem cá, garotinho. Vem cá, garotinho. Fica aqui, ó. Isso. Eu já volto. Ô, Deus. Cheguei. E aí, garotão. Tá suave? 49 minutos pra quê, cara? Você quer um abraço? Mais comida? Daqui a pouco eu pego mais pra você. Queridão, não me segue agora. Ah, não. Ele tá seguindo... Não é. Tá seguindo a gente, tá? Ô, Deus. Deixa eu fazer um carinho nele. Aê. Ó, vocês tão vendo aqui que aumentou tudo, né? Vem, garotão. Vem, garotão. Vem, 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 vem. Isso, garotinho. Parar todos. Deixa eu ver se já passou o nível de alguém aqui. Tá quase. Esse daqui também tá quase. Também tá indo. E tu, tio? Tá indo bem até. E você? Passou de nível? Não. Tá quase. Garotão. Você passou. Ó, o listrossauro. Listrossauro, o próprio aqui, também não passou. Tá nível 20. Cara, então essa é a minha dica pra vocês. Aqueles dinos que vocês deixam parados, tá ligado? Esses daqui, ó. Fica tudo paradinho. Eu coloquei mais focado nesses daqui, porque eu vou usar mais pra frente. Pra gente lutar contra os boss. Tá? Eu vou usar o Spino. Não sei se eu vou usar o Rex, ainda tô pensando. Tá? E os Raptors eu quero aumentar de nível, mano. Porque o peso que eles tão aguentando no momento tá muito ruim. Eu, tipo, monto neles e não consigo andar direito. Saca? Então eu quero deixar eles bons. Bem... Bem resistente. É isso, tá? O peso. Tá aguentar bem. E depois começa a aumentar o ataque, a defesa. Enfim. Mas tirando que o próprio Alpha que eu tenho, já ele já tá no nível de ataque, de vida até que regular. A Alpha, né? Essa daqui. Ela tá bem já. Olha isso, mano. Que foda. Já precisa ter um exército, cara. Eu vou fazer o porra de um exército de Velociraptor, cara. Você vai matando todo mundo. A porra toda. Tenho mais um. Eu tenho, por enquanto, tenho quatro já. Só essa daqui. Só que tá crescendo já. O menino não tá ficando grande. A gente saiu, voltou e já tá maior. Ou não? Eu sou minha. Aí veio do adolescente, já. Adolescentinho, ó. Cara, e você? Passou de nível, já? Não, ainda não. E você é 101, hein? Próxima caverna a gente tem que ir lá pegar mais alguns itens. Deixa eu ver aqui. 47. Nossa, ainda tem muito metal pra fundir. Eu deixei uma só, cara. Preciso fazer mais uma, eu acho. Fazer mais uma... Ornalha. Esqueci o nome disso. Perdi alguns itens. Eu já preciso refazer eles. Tá ouvindo barulho estranho? Ah, tá. Estão aqui em cima. Eu mudei... Eu quero fazer, como eu falei pra vocês no início, Eu tô querendo fazer um tipo um lugar pra... Pros pássaros ficarem. Só aqui. Aqui, ó. Pros passarinhos. Menininho, bonitinho. Tava querendo pegar um grifo também, cara. Pegar no Ragnarok e trazer pra cá. Vamos ver se dá pra fazer isso. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Liga o botão. Precisando alimentar mais eles, isso sim. Quero aumentar um pouco mais pra cá. Tava pensando em colocar uma porta aqui também. Saca? Naquele estilo, só que logicamente não daquele tamanho. Uma... Um pouco menor. Taca? Aumentar um pouco mais isso daqui. A altura. E tentar ir fechar. Entendeu? Fechar ali em cima. Vamos ver se dá, né? Aumentar mais a altura. Não sei se vai precisar. Não, eu acho que precisa sim. Tem muito baixo ainda. Colocar mais um só, pelo menos. E vai ficar da hora, mano. Vai ficar pesado, cara. Fica legal. De lofossauro aqui é isso, mas porque tá quente, cara. Vou pegar o parasauro. Vamos o parasauro. Faz tempo que eu não uso o seu. Vamos de parasauro, vai. Quero dar uma olhada lá no... No megalodonte. Com essas células aqui, cara. Vamos, garotão. Tá bem rápido, hein, cara. Nossa senhora. Você é muito veloz, hein. Você é veloz, hein. Caraca, hein. Esse foi o primeiro parasauro que eu peguei, cara. Primeiro ou segundo? Sei lá, cara. Um dos dois. Já tá no nível bem alto, já. É, megalodonte. Eu vou começar a aumentar a vida dele, mano. Eu acho que a estamina já deu, já. Eu comecei a estaminar. Ele tá quase... Não sei quanto. É 1500. Deixa eu ver como ele tá. Nível 80. Olha, ele tá com saúde de 1320. Tá com 1680 de estamina. A estamina dele tá boa pra caramba, mano. A comida dele tá boa. Dando de combate, ele tá tirando 304. Tá muito bom, cara. Muito bom. Eu preciso... Eu quero aumentar um pouco mais ele, mano. Aqui a gente vai atrás desse... Nesse mozassauro ainda, tá ligado? A gente vai atrás dele, hein. Tiozão. Se prepara. Se prepara que a gente vai atrás desse mozassauro maravilhoso. Assim, ó. Vem para a sala. Vou dar um rolê. Fica dando esse gritinho. Vai, garotão. Vai, garotão. Cheguei. E é isso aí, galera. Trouxe mais esse vídeo pra vocês aqui pra mostrar que funciona, tá? É a questão do... Eu tinha falado pra vocês sobre... O que que é isso? Ah, tá. Sobre o... Ah... Chocar o ovo lá, enfim. Colocar o ovo, enfim. É... Sair o ovo. E vocês entenderam? Vocês entenderam? Pegar aqui, tá aqui a prova. O adolescente aqui do Ultra Raptor. Tem um que já foi feito lá, tá? Ele tá com a linhagem lá. Ele é dos... Dos dinossauros ali. Ó, já passou até de nível aqui. Tô aumentando. Eu vou focar e aumentar o peso deles, cara. Aqui, eu não sei. Ó, deixa eu mostrar os ancestrais aqui. São os dois que eu já tenho, tá? Ultra Raptor 43, Sábano 43, 29. São os pais dele. Dela. Tá? E é isso aí, galera. A gente vai finalizando o vídeo por aqui, tá? Agradeço a audiência de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu? Um abraço. Obrigado. Valeu. É nóis. Tchau.